Pense duas vezes, antes de desistir Não pare e lute, é tempo de vitória Você pode sim, você consegue sim Você tem poder, Deus habita dentro de você Pense duas vezes, antes de desistir Não pare e lute, é tempo de vitória Você pode sim, você consegue sim Você tem poder, Deus habita dentro de você E aí, que te venha, tua vitória Profetite, que acontecerá Tua boca, é a boca de Deus Que falou, que tudo se fez Que mandou, que tudo apareceu Já decidi, não vou mais desistir Cristo vai comigo Vou caminhar O algo vou acertar A flecha é o meu Deus Já decidi Já decidi Já decidi Não vou mais desistir, Cristo é quem vai comigo Vou caminhar, o alvo vou acendar, a flecha é o meu Deus Já decidi Já decidi Não Não vou mais desistir, Cristo vai comigo Ele quem vai Vou caminhar, o alvo vou acendar, a flecha é o meu Deus Já decidi Eu não vou mais desistir, Cristo vai comigo Vou caminhar, o alvo vou acendar, a flecha é o meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh